Pernambucana toda é uma roda de ciranda De braços abertos pra você entrar Pernambucana toda é a nossa alegria Receber o abraço que a vida nos dá Se chegue pra cá Pernambucano todo se liga na gente O sorriso que nasce é o orgulho que dá Da nossa terra, do nosso jeito Tão bonito de falar Pai e o manhã, voinho, voinha Pichototinho e pichototinha Eita, vixe, abumado Massafera arretado Pra ligar a TV se diz E aperta ligeiro o pitoco do 2 Nossa gente tem a cara da nossa emissora Pernambucana toda, Pernambucana toda A TV Jornal é a nossa emissora Pernambucana toda, Pernambucana toda Nossa gente tem a cara da nossa emissora Pernambucana toda, Pernambucana toda A TV Jornal é a nossa emissora Pernambucana toda, Pernambucana toda, Pernambucana toda É na bucana toda, é na bucana toda